E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana, e na aula de hoje eu vim trazer essa carteira porta-documentos toda feita em retalhos. Eu peguei algumas tiras dos meus tecidos e aproveitei pra fazer essa carteira que ficou linda demais, ó. Fiz com dois bolsinhos internos, ó, que dá pra separar documentos de cartões. E dica para passar o viés também, eu dou nesse vídeo. Já gostou? Não se esquece, se inscreva no canal, pra não perder nenhuma aula de costura criativa que eu passo por aqui. Eu coloco vídeo aqui no YouTube, segundas, quartas e quinta-feiras, todos os dias. São aulas inéditas, aulas de costura criativa fácil de fazer e peças extremamente vendáveis. Então, não fique de fora, já se inscreve no canal. Se tiver dúvida, coloca aí nos comentários que eu respondo todos os comentários com o maior prazer. E é aquilo, né, gente? Bora pra aula, porque essa é muito fácil. Bora lá! Eu peguei três tiras de tecido, combinando mesmo as tirinhas que eu tinha aí pra fazer acabamento. Eu acabei aproveitando. E peguei também um pedaço de tecido pra fazer o bolso interno e coloquei uma entretela no meio deles. As tiras tem seis por trinta e cinco e o bolso tem vinte e dois por dezoito. E o tecidinho do bolso a gente dobra no meio. Agora, pra fazer essa parte aí, eu vou passar um pezinho de máquina aí, colocando direito com direito, pra unir essas tiras. Costurado, ó, todas as três tirinhas, eu vou deitar a costura todas pro mesmo lado. E vou passar no ferro e vou também já colocar na manta. E pra essa peça, eu vou usar a manta R1. Então, aproveitei, ó, já pespontei o topo do bolsinho, ó. Fiz colinha branca mesmo pra dar uma combinadinha. Não ficar muito perdido esse bolso dentro da carteira. E já estabilizei na manta e passei algumas costuras aí paralelas só. Só pra estabilizar mais, que tá vendo? Eu tô com resto de manta. Então, pra não ficar solto por dentro. Agora, eu vou fazer a medida pra mostrar quanto que ficou esse tamanho do corpo, ó. 16,5 por 35. Tô dando a medida do corpo inteiro, porque se você não tiver os retalhos e quiser fazer ele com o tamanho já todo inteiro isso... Aí, você já tem as medidas. Eu cortei o forro um pouquinho maior, pra ficar mais confortável na hora de costurar. Agora, eu vou costurar toda a volta já fixando o forro no corpo. Pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, pra não perder nenhuma aula de costura criativa que eu coloco por aqui, hein? Então, não fica de fora. Agora, eu já passei na máquina, eu vou tirar esses excessos do forro que ficou aí pro lado de fora. Pra ficar bem certinho. Peguei, ó, um pedacinho de viés pra colocar em um dos lados aí, dessa partezinha menor de 16,5. Então, eu vou só abraçar ele aqui, pra não ter muita dificuldade, ó. Vou só abraçar ele e vou passar na máquina também. Desse jeito, já vai fazer o acabamento de cima do primeiro bolso. Então, ó, passei. Essa partezinha fica dessa forma, ó. Na parte de dentro também já fica com acabamento. E agora, eu vou fazer uma marcação pra gente colocar o bolso. Aquele bolsinho interno. Vou pegar a régua e vou fazer uma marcação da onde a gente acabou de colocar o viés pra dentro de 11 centímetros. Faz a marcação aí com giz e traça uma retinha. Agora, eu vou pegar o bolso que a gente fez e vou encaixar o fundo dele lá nessa linha que a gente acabou de fazer. Só encaixar ele aí. Tô só reforçando a linha aí pra mostrar pra vocês como é que vai ficar, ó. Só encaixar ele, tá vendo? E a gente vai passar uma costurinha nas laterais pelo lado do direito, pra gente encaixar, ó. Já passei a costura, ó. E vou tirar essas rebarbinhas aí do lado. E do outro lado também. Só vou recortar ele, ó. Ele vai ficar assim, ó. Ele tá ainda aberto, ó. Tipo isso aí, ó. Ele tá aberto assim. Nós vamos pegar essa parte que a gente colocou o viés, vamos dobrar em cima desse bolso. Ok? Vai formar direitinho. Vou colocar um grampinho aí, pra gente passar uma costura pra fechar agora a carteira. Então, ó. Fiz a costura nas laterais. E agora, já formou os nossos dois bolsinhos internos, ó. Fica desse jeitinho. Agora, a gente vai fazer também a marcação pras abas. Pra aba, eu ia arredondar. Mas eu vou fazer diferente, eu vou fazer igual carta. Então, eu vou marcar cinco centímetros na lateral e cinco centímetros no topo. E do outro lado, a mesma coisa. Vou fazer de cinco por cinco na lateral. E no topo, ó. Marca aqui. E depois, faz a reta do mesmo jeito. Aí, o que que acontece? Eu não vou cortar essa reta aí, não. Primeiro, eu vou passar na máquina, na costura em cima dessa marcação. E depois, então, é que eu vou cortar. Pronto, ó. Agora, sim, eu vou recortar. E na parte de cima, também, eu vou tirar aquelas rebarbinhas que ficaram. Agora, eu vou fazer o acabamento com o viés. Eu vou dobrar a beiradinha dele pra dentro. Dobrar, não. Na verdade, eu vou abraçar ele aí de novo também. Eu vou abraçar e vou passar o viés com o guia magnético de costura, que ele é bem mais fácil pra passar. Aí, ó, não precisa desdobrar aquela abinha do viés. Deixa eu colocar um grampinho e te mostrar a dobrinha que tem o viés. Essa primeira dobra aí, você não desfaz. Vai passar a costura rente a ela, sem desdobrar. Vou fazer a dobrinha de cantinho aí, bem certinho. Vou dar uma inclinadinha. E agora, eu vou com calma. Tá adiantado o vídeo, mas faz com bastante calma que dá certo. Na verdade, é só uma costurinha reta, né? Tá? Primeira parte costurada, agora é só desvirar e costurar exatamente em cima da marquinha da primeira costura. Por isso que eu uso o guia magnético, porque me ajuda bastante e fica bem certinho a costura. Coloco alguns grampinhos, ó, só pra me ajudar. E vou fazendo com toda calma, o ponto é o mesmo da máquina, tá? Ponto três. Também que é o mesmo que eu coloco na máquina. E é só ir passando com calma que vai. Olha aí como é que fica bem certinho, ó. O viés, ele não passa fora da linha que já tem que se passar, ó. Ele fica bem certinho. E pro fechamento, eu vou colocar um botão de plástico. Pessoal, então, assim ficou a nossa carteira com retalhos. Uma carteira porta documentos, ó. Que eu fiz pra aproveitar. Fiz com esse fechamento diferentinho, parecendo um envelope de carta. Mas ela ficou bem espaçosa, ó. E bem bonita. Fiz tudo combinando, ó. Ela cabe documentos, cabe cartões. Fica tudo bem separadinho. Não tem zíper, então é uma peça que fica mais barata pra venda. Só tem só esse botãozinho de plástico. E a única dificuldade que possa vir a ter é pra passar o viés, que também é coisa de treino, tá? É muito fácil de passar. Porque, basicamente, ele é uma costura reta, né? Então, pessoal, gostou da aula? Não se esquece de se inscrever no canal. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Eu coloco vídeo aqui toda segunda, quarta e quinta. Então, são aulas de costura criativa de forma fácil, rápida e descomplicada de fazer. E é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí